Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou fazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Enaldinho enlouqueceu de vez. Vídeo qual é o canal do Felca? Bora ver esse vídeo naquele mesmo, esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bora aproveitar que ele soltou esse vídeo aí. Estavas ansiosos, esperando mais uma doideira desse cara aí, tá? E não se preocupe que eu já sei que ele fez um vídeo, uma participação no canal do Orochinho. Sendo que, né, esse vídeo tem quase uma hora. De repente eu faço em forma de live. Eu vou ver o que eu faço, tá, gente? Mas bora ver esse aqui primeiro naquele mesmo, esquema de sempre, pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Então eu vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark isso aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade e continuarem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora pro que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! O que é o Enaldinho? O YouTube Brasil sempre traz grande felicidade e satisfação pra minha alma. O YouTube Brasil funciona pra uma lei sagrada. A lei que diz quanto pior, melhor. É por isso que hoje a gente vai ver o Enaldinho, né? É um dos melhores em operar a favor dessa lei. Hoje o vídeo é homenagem a esse grande líder maçom. Vamos acompanhar tudo o que ele fez ali pra chegar nesse título do melhor em ser o pior. Hoje é dia de dar risada até pouca alma. Você aí de casa, você gosta de futebol? Vai deixar de gostar. O Enaldinho tem uma série chamada Futebol de Cabeça, que basicamente é um futebol normal, só que não é normal. Esse futebol de cabeça é uma invenção do Enaldinho, né? Ele desenvolveu junto com a sua equipe ali de profissionais, profissionais competentes. E a diferença desse aqui pra um futebol normal, além de quase tudo, é que esse aqui é jogado com o quê? Adivinha aí na sua casa. Com o quê? O Enaldinho, pelo que parece, confia bastante no potencial do futebol de cabeça. Ele postou uns 20 vídeos desse futebol de cabeça. Tem toda uma série dedicada a essa grande tendência. A maior humilhação na história do futebol de cabeça. O que eu não entendi nisso aqui é... O futebol de cabeça tem alguma história? O futebol de cabeça é muito pica mesmo. Deixa a diversão pra dar com o pau. Só na introdução do esporte, a gente já percebe o quão excitante vai ser isso daqui. Oxi. Vai, 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 sofreu! Ó, ó lá, ó lá. Cara, isso aí tá me deixando meio mal. Vai, vai, não deixa, 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 não deixa. Cara, a bochecha desse pessoal deve ficar formigando. Eu lembro que quando eu ia pra festa pra ajudar a encher balões e ficava soprando, ffff. Aí a bochecha ficava como? Ficava pegando fogo, tá ligado? Ficava formigando. Agora esse pessoal toda hora ffff. 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 Daqui a pouco peidar embaixo da mesa e vai voar tudo, tá ligado? Ffff. 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 Eu acho que essa é uma daquelas coisas que a expectativa é mais emocionante que a coisa em si. É esquisito isso daí. Um monte de marmanjo com a cabeça enfiada num buraco. Isso aí é uma máquina de espalhar doenças. Um babando no outro. É assim, é uma coisa horrorosa. Ffff. Se um desses quatro tiver herpes, depois dessa brincadeira os quatro têm herpes. Ffff. Coronga, né? Sinceramente eu acho que eu não peguei o conceito desse futebol de cabeça, não. Meio esquisito isso daí, né? Eu também tenho que começar a aceitar que tem perguntas que eu não vou ter resposta mesmo. Se o Rinaldinho viu potencial, é porque tem potencial. E é eu que tô errado, assim. Eu tenho que ter humildade pra reconhecer que tem gente que entende mais do que eu. Mas eu não aguento, galera. Sempre que o estalinho estourar por engano, vai parar o que você tá fazendo e clicar no gostei. Esse aqui conta. Conta aí? Conta, né, mano? Vocês são foda. Uh! Que susto, velho. Começaram a falar. Ué, não entendi. Ai, cara. Acordei o Paim de uma forma que ele jamais vai esquecer. Ficou em choque. 32 milhões de especializações. Caraca, maluco. Eita, mano. Isso aí é o quê? É a população toda da África? Nossa, deve ser. Esse vídeo aí é basicamente... Você simula uma brotoeja. O que é isso aí? É um verme, uma doença na mão da pessoa e acorda ela. Pelo que tudo indica, quando você faz isso, a pessoa fica em choque. O que aconteceu, Paim? Um bicho ficou sua mão, velho. Você tem que ir no médico, Paim. A sua mão, Paim. A sua mão, Paim. A sua mão. A sua mão. Nossa, que atuação, mano. O que aconteceu com a sua mão, velho? É um bicho picô, mano. Olha, ele não tá conseguindo ter reação. Pai, o que aconteceu com a sua mão, velho? É um bicho picô, mano. O que é isso, velho? Meu Deus, Paim. Ah, é agora que ele ficou em choque. Ah, não. Pensei que ele já tinha ficado. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Olha, infelizmente, sua mão vai ter que virar ração. Esse modelo de vídeo é uma forma infalível. Um mês depois desse, foi postado em um outro canal. Acordei, meu irmão, de uma forma que ele jamais vai esquecer. Entrou em choque. É, esse aí, ele entrou, né? Ele entrou em choque, o outro ficou. É, ó. É... Sutil diferença. Esse foi lá e entrou. Entendeu? Vou tentar deixar o mais real possível. Ah... Não, mano, na moral. Não, peraí. Cara... Como é que a pessoa não vai acordar, cara, fazendo essa parada na mão dela, mano? Na moral. Cara, eu posso... Ai... Mano, eu lembro... Cara, quando eu tô dormindo, se a minha esposa, ela se mexe, eu acabo acordando sem querer, assim, eu dou uma acordadinha, mas eu vou e pá, e volto. Mas, tipo, é aquela acordada que eu dou assim, só pra ver se tá acontecendo alguma coisa assim, estranho, Então, alguma... Algum perigo da... Ou... Não, se foi... Só uma viradinha assim na câmera, vai... Opa, virou e foi... Hum... Eu vou e volto e dormo de novo. Meu filho também tá dormindo com a gente aqui. Se ele, tipo, se mexe, eu também meio que... Opa, caraca. É... Eu vou e... Hum... Eu durmo de novo. Agora, esses caras que tão pintando, praticamente, a mão dele, os caras devem estar sentindo, sei lá, um geladinho, não sei se... Depende do frio lá. Os caras não sentem nada, não acordam, mano... Mano, mano... Pelo amor, né? Vai acreditar que esses caras tão dormindo de verdade, mano? Não sei se ficou muito bom, né? Acho que o Enaldinho, ele tem mais experiência. Ficou mais amador se daí. Tá parecendo o quê? Um... Um recheio de traquinas morango? Parece que ele pegou, sim. Tá parecendo um febre. Esse não ficou bom, não. Deixar o mais real possível. Não tá parecendo que é a mão dele com furinho, mas tá parecendo que criou uma bolha, uma doença na mão... Ah, então deu certo. Doença é sempre bom. Doença é sempre da vida. Eu nunca vi falhar. Sempre que tem doença, tem vida. Ai, Tiago, que que é isso? Que é isso? Que que é isso, Tiago? O que que tá acontecendo? O que é isso? O que é isso? Por que a mãe? Por que ela tem isso? O que que é a mãe? Por que a mãe? Por que a mãe? O que é a mãe? O que é a mãe? O que é isso? É verme! O que é isso? Já aconteceu de você estar indo dormir pronto para pegar no sono, até que alguma ideia surge na sua cabeça, você não consegue parar de pensar nisso. Muitos chamam momentos assim de epifania. Momentos assim são raríssimos e maravilhosos. Eu, particularmente, acho que é de dia soprano ideias. Alguma delas mudam o mundo. Alguma delas mudam a sua vida. Muitos gênios, inventores, relataram que suas melhores invenções vieram de momentos assim. Como lampejo, quando estavam pegando no sono. Nikola Tesla diz que a ideia do rádio veio num momento desse. A mesma coisa de Da Vinci com o helicóptero. Agora, o Renaldinho, assim como todo gênio, um dia teve um desses lampejos. É muito emocionável. Ai, que sono. Preciso dormir um pouco. Sempre quando eu vou dormir, eu começo a ter vários pensamentos aleatórios. Que estranho. Isso não pode ficar pertinente na minha cabeça. Quer saber? Eu vou descobrir isso agora. Eu preciso descobrir quantas maneiras de se quebrar um ovo. Maneiras de quebrar um ovo. Vai dormir, Naldinho. Deita aí, cara. Descansa. Fica de boa na cama aí, cara. Não inventa merda pra fazer, não. 1. Deixando o ovo cair. Bom, quanto ao vídeo, não tem muito o que falar. É um homem adulto assoprando o ovo, ordenando o ovo, batendo em ovo, chupando o ovo. É isso. É o homem que não cresceu. É claro que um vídeo dessa natureza é divertido, bobo, é leve. Atrai comentários parecidos. Parabéns, Naldinho. Você é o melhor. Eu te adoro muito. Olha só que legal, né? Que energia boa. Adorei as 50 maneiras de quebrar um ovo. Parabéns. Pô, que leveza, né? O pessoal todo se divertindo. Que coisa irrelevante. Vê, rapaz. Os críticos. Por que eu iria querer saber de como quebrar um ovo com uma mão? Não estou criticando. Só estou dizendo que isso não deixará a mente da criança ingênua. Não deixará a mente da criança ingênua? Hã? Bom, não entendi. Cientistas confirmam isso. Eu tenho apenas 12 anos mais um intelecto acima da maioria de vocês. Porra, 12 anos? Rapaz, o que está acontecendo com as nossas crianças? Estão ficando tudo dodói. Eu fico muito orgulhoso de ter mostrado para vocês o melhor dessa divindade chamada Naldir. Eu tenho uma teoria, pessoal. Que no futuro breve, isso aqui vai se tornar uma religião. A figura cultuada vai ser o próprio Naldir. Daí os fiéis vão cultuá-lo. Ali assoprando bolas, chupando ovos. É, fica rindo aí, tá? Fica rindo. Que quando chegar a inquisição e você estiver queimando, esturricado, eu quero ver se vai estar tão engraçado. Até a próxima. Não, eu quero ver se ele também quebrou o ovo enfiando no meio do olho do... Olha a língua. Bom, gente, é isso. Mano, caraca. Cara, eu acho que eu vou procurar fazer uns vídeos doidos desse, mano. Na moral, você viu que o cara fez um negócio bobo. Deu mais de 30 e poucos milhões. Mano, eu acho que eu estou fazendo um conteúdo errado. Não é possível, cara. Eu acho que eu vou... Mano, eu acho que eu vou parar de fazer reaction, gente. Eu acho que eu vou fazer outra coisa. Que beleza, cara. Vou fazer outra coisa, mano. Na moral, só não vou pintar cabelo, claro. Você deve não fazer, não. Tá doido. Tá ficando doido. Se bem que pra eu pintar o cabelo assim, igual o doidão, né? Eu tenho que sair de trabalho de segurança, né? Mas pra sair de trabalho de segurança, você tem que estar ganhando bem. Aqui no YouTube, tá? E como não é o caso ainda, então eu não posso pintar cabelo. Mesmo que eu quisesse. Mas não estou falando que eu quero, entendeu? Mas mesmo que eu quisesse. Não posso no momento, né? Já pensou no trabalho de segurança lá? Aí eu chego com cabelo verde, amarelo, cinza, marrom, lilás, rosa, saque. Ui. Mano, é ficando um negócio meio louco, tá ligado? Mas, mano, eu acho que vou trocar de conteúdo. Vou trocar... Mano, vou... Vou trocar de conteúdo, mano. Na moral, vocês querem? Não. Então eu vou continuar no react. Enfim, ou não, né? Ou acrescendo. Enfim, eu estou falando merda aqui, gente. Bom, gente, é isso. Bom, cada pessoa gosta do que quiser gostar no YouTube. Eu espero que vocês gostem do meu conteúdo. Se vocês quiserem que eu faça outra coisa, também eu faço. Mas aí, né? Tem que apoiar o trabalho de negócio aqui. Não entendi porra nenhuma, tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do meu react. Eu vou deixar o link nesse vídeo na descrição do vídeo. Pra vocês irem lá. Deixar o like pro Ophelco. Aprende trazer mais vídeos para nós mortais. Menos mortais que dependemos de consumir seus conteúdos. Para poder... É, é, é... Ficar tão doido quanto ele, né? Porque só serve pra isso, né? Eu acho que é isso. Quer dizer, às vezes... É verdade. Quero chamar o agradecimento a vocês que são membros do canal. Que têm apoiado o meu trabalho. Muito obrigado. Vocês que têm dado essa força para o Negão continuar. Valeu mesmo. É, também quero deixar o agradecimento a vocês que são membros. Ou, quer dizer... É, bom. Futuros membros, né? Vocês que são inscritos no canal. Vocês que são inscritos no canal. Que têm apoiado o meu trabalho com likes, compartilhamentos e comentários. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. E, bom. A galera da Twitch, por favor. Aguardem só mais um pouquinho. Né? Eu meio que já consegui resolver a questão aqui do meu roteadeiro, né? Mas eu ainda tenho que tirar um dia para ver o dia que eu vou fazer o dia da live do... Eu falei tanto dia aqui que eu não entendi nada. É, um dia para fazer a live, né? Eu tenho que retornar aqui com a rotina. Até porque eu voltei a editar os vídeos sozinho, tá? Então, gente. É isso. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Alexandre Mária! Alexandre Mária! Tchau, 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 tchau Obrigado.